Previsão das ondas, então no vídeo de hoje eu vou estar aí mostrando os três aplicativos que eu uso, meus três segredos e vou estar aí explicando pra vocês quais são os pontos aí de cada um que são legais e por que que eu uso os três, né? E galera, você que tá começando a pegar onda agora, tá ingressando aí nesse mundo aí das ondas a previsão das ondas é uma coisa super importante porque vai estar relacionado com a qualidade da onda que você vai pegar mas mais do que isso, com a sua segurança também, então é muito importante a gente estar aí já começando a ter um entendimento aí da previsão, né? Pra também desfrutar mais das ondas e não correr nenhum perigo, então no vídeo de hoje, no finalzinho, você vai estar aí com certeza aí com um know-how bem maior aí pra ver a previsão das ondas e tá desfrutando ainda mais. Bom, galera, esses aqui são os três aplicativos que eu uso, o Surf for Recash, o Surfline e o Indie. Eu vou começar aqui pelo Surfline, que ele tem aí uma forma de ver que a galera geralmente, o pessoal que já vê previsão de ondas tem uma familiaridade aí com esse tipo de previsão. E aqui, no caso, eu vou botar aqui pra mostrar pra vocês, você tem que fazer uma inscrição aqui, tem um plano pago e um plano free, né? No meu caso, eu sou o plano não pago. E, então, você vem aqui nesse ícone aqui de busca, bota aqui o nome da praia. No caso, aqui são as que eu tô olhando agora, nos últimos dias. Então, eu peguei aqui essa Playa de Lombra, que eu tô fazendo aqui os vídeos do canal, geralmente, nos últimos dias. E aqui, ó, ele tá dando a previsão de hoje, que é 0.3 a 0.6 metros. É bem pequeno isso. E aqui, isso aqui, ele fala live, né? Como se fosse o ao vivo, agora mesmo. Mas aqui, nesse botão aqui de cima, você pode vir e ver os próximos dias, ó. Aqui é hoje, amanhã já vai tá um pouquinho melhor, mas já vai ter vídeo de onda. E depois, os próximos dias vai tá bem legal, ó. No dia 1, vai tá até um tamanhozinho mediano, pequeno, né? Mas vai tá legal. E vem uma previsão um pouco melhor aí também pros próximos dias. E aqui embaixo, você consegue ver uma coisa bem legal. Por exemplo, eu vou botar aqui amanhã, que é quando eu quero surfar, né? Então, eu clico aqui e ele consegue dar aqui pelo tempo. Então, às 9 da manhã, não vai tá tão bom ainda. Tem um vento, né? Essa parte amarela aqui quer dizer que é o tamanho das ondas. Ele faz como se fosse um cálculo. O tamanho das ondas e o vento, ele fala que não vai tá muito bom. Então, ele deixa aqui amarelo, mas só um pouco vai tá ruim. Aí, o laranja já é pior ainda. O vermelho é horrível. E o verde é legal. Então, quando tá verde assim, esse verdinho claro é legal. O verde escuro é top. Então, ele dá por essas cores que é legal. E aqui, uma coisa que você tem que ter mais atenção de tudo é... Essa parte aqui, ó, que é o número onde ele tava aqui em 0.4, 1.3 e tal. 11, 16, 11. E esse aqui, o grau, né, da ondulação é a ondulação, né? Que tá no oceano, que a boia que tá no oceano tá pegando. E aqui é o vento, certo? Aqui é o que vai tá na praia. Então, onde tem que surf em metros, né? É o que vai ter na praia. Então, se vocês olharem aqui, eu vou dar aqui um exemplo. Aqui tem 1.3 metros, mas vai tá entre 0.6 e 0.9. Isso aqui tá muito relacionado com o ângulo da ondulação. Porque se a praia tá virada pra sul e o suel vem de norte, não vai pegar nada. Então, ele já faz aqui um cálculo pra gente. E aqui, galera, uma coisa que é interessante, que eu acho... Se você vira assim pro lado, né, aqui onde eu tava, aí você bota aqui pro lado. Você consegue ver o suel primário e o suel secundário. E aqui, eles tão mais ou menos indo na mesma direção, ali, ok. Mas tem casos, às vezes, que eles tão indo no contrário total. Então, às vezes, tipo, você tá vendo uma ondulação aqui grande. O suel primário, né, que é o mais forte. Mas se ele tem um que tá indo contra, ele vai matar a ondulação. Então, você não precisa saber tudo isso. Tô só dando aqui uma geral. Mas o mais importante aqui é você começar a ver aqui o tamanho da ondulação. O grau, né? Porque o quão vai bater na sua praia, aí, quando a ondulação tá virada. Pra você começar a ter noção. Ah, o suel vem de norte, vai tá bom. O suel vem de sul, vai tá bom. Então, você começa a ter uma noção aí da sua praia. Mas o mais importante de tudo, se você não quiser ver nada, é ver isso aqui, ó. O surf, né? Então, você se base aí pelas cores. Que é... Acho que tudo na vida vai ser o verde tá ok. Ou amarelo a atenção ali de não tá muito bom. E ela... O aranjado pro vermelho é ruim. Então, você vê só isso daqui já é um bom caminho, tá? Então, é... Aqui, mais ou menos, vocês darem uma olhada. Aqui, eu peguei outra pra aqui, fronton. Ó, hoje tava top pra ir lá pro fronton. E... Vai ter vários dias bons, ó. Aqui já vai estar um pouco grande aqui, ó. Vocês podem até perceber. A ondulação tem 1.6, mas vai ter 1.5, 2.4. Vai ter, tipo, mais de 2 metros. E a ondulação tem só 1.5. Então, aqui é porque tá tudo condizendo pra... Pra tá entrando mais... Essa ondulação tá entrando com mais força nessa praia. Então, por isso que essa parte aqui é o mais importante pra ver, tá bom? Então, vamos lá pro nosso outro aplicativo. Aqui, esse Set for Recast. Esse aplicativo, ele... Eu comecei a olhar mais nele tem uns 3 anos. Porque ele dá umas coisas muito bacanas que ele tem uma forma completamente diferente de você ver a previsão. Então, vou botar aqui Praia del Lombro também, que era o que eu tava olhando a outra. Eu sempre olho os mesmos picos, né? Dá pra ver ali. Aqui, ó, por exemplo, ele tá dizendo que hoje, agora, tem... Isso aqui, esse número aqui de baixo, que é o ponto que eu vou querer explicar pra vocês. Aqui é o tamanho da ondulação em metros e aqui é os segundos. Diferente do outro, ele não te dá uma... Ele não te dá uns metros que vai tá na praia. Ele te dá uma energia. Então, aqui, ó, se vocês olharem, aqui tem 299. Amanhã vai ter menos energia até. E depois de amanhã vai ter até bem mais power de energia, ó. Já tem mil e tanto. Então, esse aqui, ele te dá outra informação, né? Quão a ondulação vai entrar com força na sua praia. Então, eu gosto de olhar esses dois porque, às vezes, eles estão falando informações diferentes. Por exemplo, esse daqui tá dizendo que amanhã vai tá menor do que hoje, né? Então, nessa mesma praia. E aquele outro, e aquela outra... O Saffiline tava falando que amanhã vai tá melhor. Então, eu costumo olhar porque, nas duas, já, porque... Você vai começar a perceber que vai ter uma que vai funcionar mais na sua praia. Vai ser mais certo. Então, por isso que eu tô sempre olhando esses dois aplicações. Então, se a gente vier aqui, ó. E olhar até... Deixa eu ver aqui o outro pico que eu tava ali no fronton, né? Porque foi o que a gente viu no de ontem. Amanhã, ó, ele nem dá tanto mais energia. Mas, depois, também, outro dia, ele sobe pra caramba. Aqui vem um swell significativo daqui a dois dias. Aqui vai bater forte. Então, ele tá dando aqui uma energia... É... Até parecida do que tava aqui, né? Nessa praia. Na praia de Lombra e ali no fronton aqui estão muito parecidos. Então, eu acho legal porque a energia te dá outra visão ali da angulação. Então, é legal você ver também esse daqui. Começar a perceber qual que funciona mais na sua praia. Qual que você gosta mais. Eu costumo ver todos porque... Bom que já fica logo safa, né? E, por último, galera. Esse daqui, ó. Que é o Windy. Esse aqui é animal. Ele é muito errado pra você começar a ter noção de direção. Então, vamos chegar aqui perto. Que era onde a gente tava olhando ali os outros. Aqui, ó. Nesse daqui, é... Ele vai... Eu... Pronto. É o jeito que eu olho, né? Nele. Ele tem várias outras funções. Mas aqui nesse botãozinho aqui, ele te dá várias opções de... Pra tu olhar o que tu quer ver. Então, é... É que ele já chega... Quando você entra no aplicativo, ele já... Automaticamente ele entra pelo vento. Mas o que a gente vai querer ver são as ondas. Então, a gente clica aqui embaixo ondas. E ele vai já te dar uma... Agora ele tá te dando a direção da ondulação. Então, essa praia aqui, ó. É a praia que a gente tava olhando nos outros três... Dois aplicativos, né? A gente chama Praia del Hombre. Então, essa praia... É... A ondulação tá vindo assim, ó. Então, por isso que não tá batendo direito. A ondulação tá vindo nessa direção aqui. E tá passando aqui direto. Então, esse aplicativo é irado pra tu começar a perceber, tipo... Ah, eu surto nessa praia. Então, começar a procurar aqui lugares que... Pode ser que tenha a opção da ondulação bater melhor. Ou vice-versa, né? Imagina que essa ondulação tivesse gigante. E eu queria uma praia mais resguardada. Então, você consegue ver... Ah, eu acho que talvez aqui nessa vai tá mais tranquilo. Então, você consegue aí... Começar a mapear aí o lugar que você costuma em surfar, né? E aqui, o irado é porque você... Também você consegue ver o vento. Então, imagina. Você consegue ver... O vento tá vindo maral. Então, da mesma forma que você pode se orientar pelas ondas, né? Aqui tem mais ou menos ondas. Onde é que tá... O vento tá melhor pra ondulação, né? Então, lembrar que quando o vento vem maral do mar pra terra, ele é mal pras ondas. Porque ele vem destruindo as ondas. Quando ele é bom, ele é ou sem vento. Sem vento, na minha opinião, é o que eu mais curto. Quando tem... Não tem vento nenhum. É um pouquinho só. E se tem vento, ele vem maral. É terraal, perdão. Da terra pro mar. Então, porque ele... Ele deixa a onda mais perfeita. Ele sobe a onda. Tipo, ele deixa a onda mais arrumada. Então, por isso que essa... O terraal, né? Do vento vindo da terra pro mar é o melhor. Então, no caso, aqui tá o maral, que é mal. Então, no caso, agora, né? E aqui a gente consegue também, ó... Ir passando e vendo... Aqui dá o que o tempo, né? O horário na segunda. Segunda da manhã. Terça-feira, às 12h, 14h, 16h. Então, você começa a perceber. O vento já mudou completamente, ó. Já tá em direção oposta, basicamente. Aqui ele tá ladal, como a gente fala. Então, ele tá entrando meio de lado. Como aqui tem uma montanha, esse vento vai ser parado. Então, aqui vai ter altas ondas. Vai tá quase sem vento. E a gente consegue saber se esse vento tá forte ou não. Porque, se vocês olharem, ó... Esses negocinhos roxos, rosas, né? Eles estão indo bem devagarinho. Deixa eu tentar achar aqui uma tempestade aqui no meio do oceano. Aqui pra vocês verem o que é vento rápido. Olha aqui, ó. Como é que eles estão... Como é que ele tá funcionando aqui, o vento, ó. Ih! Aqui tá... Tá um vento forte aqui indo pro porto, ó. Vai ter um vento aqui vindo... Aqui é provavelmente uma tempestade. Vindo do mar, né? Então, aqui tá batendo com força aqui do mar pra terra, né? Então, é um marau aqui forte. Matosinho, ó. Tá... Vai entrar na terça-feira, seis da tarde. Vai ter uma tempestade de vento aí. Quem é de matosinho já pode já ficar de olho. Outra coisa super importante que eu esqueci de falar é que a maré também é muito importante. Então, você começa a perceber aí como é que funciona a sua praia. A praia que você surfa com maré cheia, meia maré, maré vazia. E no surfline, lá no finalzinho, quando você vê a ondulação... Você clicar no dia, né? E você vê a ondulação. Lá embaixo, ele vai ter um gráfico da maré, né? Quando é que horas é a maré cheia, que horas é a maré vazia. Então, é legal você começar também a se ligar disso. E o que eu reparei aqui na praia que eu tô surfando é que com essa ondulação muito pequena, na maré vazia, vazia total, enchendo, tem um ondinho. Então, amanhã eu vou estar gravando o vídeo surfando. Espero que a previsão esteja correta e que tenha uma valinha. E vou fazer um vídeo de gente surfando aí pra gente, dando dicas aí pra vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Tamo junto. E amanhã, vamos que vamos que vai ter onda. Espero. Tchau.